O documentário Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, tem sido muito comentado na internet e deu ainda mais força ao movimento Free Britney. O doc é sobre a cantora que segue em uma batalha judicial para poder cuidar da própria vida. A artista não pisa nos palcos desde 2018 e não quer retornar enquanto o pai for o seu doutor. Eu sou a Holanda Frutuoso, apresentadora do C de Cultura, e hoje eu vim contar a história de um dos maiores fenômenos da música pop, Britney Spears. E vou contar também um pouco sobre o movimento Free Britney. Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981, no estado do Mississipi, nos Estados Unidos. Antes de se tornar um fenômeno da música, Britney iniciou a sua carreira na infância. Aos 11 anos de idade, ela entrou para o clube do Mickey. Juntamente com Justin Timberlake e Christina Aguilera. A carreira de Britney estourou com seu primeiro álbum lançado em 1991, chamado Baby One More Time. Foram vendidas 10 milhões de cópias. Ela tinha apenas 17 anos e se tornou a cantora adolescente de maior sucesso da história da música pop. E foi aí que conquistou o título de princesinha do pop. Nesse período, foi álbum de comentários abusivos. Durante entrevistas, foi questionada se havia colocado implantes de silicone. E até se já tinha perdido a virgindade. No ano seguinte, o seu segundo álbum, chamado Oops, I Did It Again, em apenas uma semana, vendeu mais de um milhão de cópias. Além da faixa título, os singles Lucky e Stronger, levaram Britney Spears ao topo das principais paradas de música do mundo. Nesse período dos anos 2000, ela estava namorando o músico Justin Timberlake. Tem aquela foto que todo mundo com certeza já viu que são os dois vestidos totalmente de jeans. O relacionamento deles durou apenas dois anos. Após o término, Britney foi vista como vilã e ele a vítima. Isso fica muito claro no clipe Cry Me A River, de Justin. Onde uma garota com uma aparência muito parecida com a de Britney Spears é retratada como a ex-namorada traidora. O documentário mostra como Justin ajudou a alimentar a narrativa de que Britney o teria traído. Por outro lado, os meios de comunicação se aproveitaram desses rumores sem provas e fez com que Britney Spears fosse muito condenada pelo público na época. No terceiro álbum da cantora, chamado de Britney, ela deixa de lado essa fase adolescente e assume um lado mais sensual e provocativo. Em uma apresentação, Britney subiu ao palco com uma pito para cantar a música I Am Slave For You. A performance rendeu muita mídia e manifestações de organizações em defesa dos animais. In The Zone é o quarto álbum de Britney Spears, que rendeu muitos frutos para a cantora. Ela ganhou seu primeiro Grammy com o lino Toxic. A cantora bateu o próprio recorde por ser a única artista feminina a estrear na parada Billboard, em primeiro lugar com quatro álbuns consecutivos. Em 2013, Britney deu o que falar após beijar Madonna em uma apresentação de Like A Virgin junto com Cristina Aguilera. Outro assunto muito comentado foi o seu casamento com um velho amigo chamado Jason Allen Alexander. Após 55 horas, a união foi cancelada juridicamente. No ano seguinte, ela se casou com Kevin Fidelin, com quem teve dois filhos. Os anos de 2006 e 2007 foram difíceis para a cantora. Ela se separou do marido e entrou na justiça pela guarda dos filhos, e se jogou em festas cegadas de álcool e droga com Paris Hilton e Linsen Lohan. Um marco desse período foi quando a cantora decidiu raspar os cabelos, porque temia que fossem usados em exames de drogas, e com isso poderia perder a guarda de seus filhos. O documentário mostra alguns desses momentos delicados para a cantora e o quanto os paparazzis a perseguiam. Até o famoso episódio em que ela ataca um fotógrafo com guarda-chuva. No documentário, ele revela que recebeu uma nota por aquelas fotos. Britney foi internada várias vezes em clínicas de reabilitação e perdeu a guarda de seus filhos. Em meio a tantos problemas pessoais, ela ainda lançou o seu álbum Blackout, em 2008. E emplacou com os sucessos Gimme More e Peace Off Me. Essa canção é um grito de tudo que ela tem passado. Logo depois disso, o pai de Britney, James Spears, assume a tutela dos negócios, patrimônio e assuntos pessoais da filha. Ao completar 27 anos de idade, Britney Spears lança o seu sexto álbum, chamado Circus. O disco confirmou a popularidade de Britney e chegou ao topo da parada Billboard. Depois vieram os álbuns Britney Jean, Femme Fatale e Glory, lançado em 2016. Atualmente, Britney Spears está namorando com o personal Sam Nascore. Ela tem postado vídeo nas redes sociais dançando. A artista não pisa nos palcos desde 2018 e não quer retornar enquanto o pai for o seu tutor. Por conta do controle abusivo da tutela, surgiu o movimento Free Britney. Fãs se mobilizaram e passaram a pedir nas redes sociais e nas portas das audiências que os juízes a libertem dessa tutela. Que controla a vida pessoal, profissional e a fortuna estimada em 60 milhões de dólares. E os fãs têm questionado o valor dessa fortuna, porque eles estimam que seja muito mais por todo o trabalho que Britney tem feito. Em uma entrevista, ela comentou sobre a fase de 2007. Minha vida era controlada por muita gente e isso não me deixa ser eu mesma. Eu estava perdida e não sabia o que fazer comigo mesma. Eu estava tentando agradar todo mundo perto de mim, porque esta é quem eu sou por dentro. Tem momento que eu olho para trás e penso, onde eu estava com a cabeça? O documentário Framing Britney Spears, produzido pelo jornal New York Times, conta com depoimentos de jornalistas e pessoas próximas a Britney Spears. Nenhum membro da família quis dar entrevista, mas ampliou o debate sobre a prisão em que ela vive. A cantora se posicionou sobre o documentário em uma publicação no Instagram, dizendo Não acredito que essa publicação é de 3 anos atrás. Eu sempre amei estar no palco. Estou tirando um momento para aprender como ser uma pessoa normal. Eu amo poder aproveitar os pequenos momentos da vida todos os dias. Cada pessoa tem sua história e sua opinião sobre as histórias dos outros. Nós todos temos muitas vidas lindas e brilhantes. Lembre-se, não importa o quanto a gente acha que sabe a vida de uma pessoa, nada se compara à própria pessoa por trás das câmeras. O advogado de Britney disse em uma audiência que pedirá para nomear Judy Montgomery seja declarada como tutora permanente. Judy é uma executiva que trabalha com a cantora e substituiu James Spears após ele ter tido problemas de saúde. Ele continua sendo o doutor legal de sua filha, mas de uma forma compartilhada. Esse pode ser o início de um novo capítulo para a história de Britney Spears. A gente pode ver como os parentes e a mídia podem ser muito perversos e acabar com a vida de uma pessoa. Sem contar o quão lucrativo foi para os fotógrafos e meios de comunicação cada clique, cada texto maldoso e machista sobre a vida íntima da cantora. Acho que é para qualquer um surtar, não é mesmo? E que se nós alimentamos isso também com piadinhas, como aconteceu com a Britney e com a Anne Winehouse, nós também somos culpados disso. Para saber o final dessa história, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas desse lado eu estou na torcida para que Britney tenha sua vida de volta. Sucesso e paz naquilo que ela desejar fazer. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, salva. Se você é artista ou conhece que tem um trabalho legal, manda para mim. Tchau!